Vitória para o usuário do transporte público em Ribeirão. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a sentença que julga irregular o aumento da tarifa de 2018. Mas por enquanto o valor não será reduzido, porque ainda cabe recurso. O Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a julgar irregular o aumento da tarifa de ônibus de Ribeirão aplicada em 2018. Dessa vez, a decisão foi dada em segunda instância pela 12ª Câmara de Direito Público. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade no ano passado. Na época, a primeira sentença apontou falhas no decreto que aplicou o reajuste de R$ 3,95 para R$ 4,20. Para o autor da ação, que também já presidiu e integrou duas CPIs do transporte, a nova decisão confirma as irregularidades. Por unanimidade, os desembargadores concordaram com o nosso mandado de segurança, afirmando que o aumento, o decreto que aumentou o ônibus no ano passado em Ribeirão Preto em 6,33% foi abusivo e ilegal. Eles reconheceram o nosso pedido como verdadeiro, foi uma decisão muito importante, uma vitória para Ribeirão Preto. Mas mesmo com esse novo cenário, por enquanto, o usuário do transporte público não vai sentir os impactos dessa decisão. A tarifa não será reduzida nesse momento, porque o consórcio pró-urbano ainda poderá recorrer numa instância superior. O trânsito em julgado é quando a sentença se torna imexível, vamos dizer assim, quando a sentença não pode ser mais modificada. Então, até lá, não está valendo essa decisão do juízo de primeira instância e agora de segunda instância do Estado de São Paulo. No entendimento do parlamentar, a possibilidade de novos recursos no Superior Tribunal de Justiça seria mais uma tentativa da Prefeitura e do consórcio de atrasar o processo, o que poderia continuar prejudicando os usuários do transporte público na cidade. O voto do desembargador Souza Meirelles foi muito extenso, muito minucioso e deixou claro que não houve cerceamento de defesa, que não há falta de documentos instruindo esse processo que ele tramitou dentro da legalidade. Para esse advogado, a decisão em segunda instância pode fortalecer ainda mais a proposta que pede a extinção do reajuste. O problema disso tudo, dessa judicialização, é que eles acabam criando uma bola de neve, porque se é inválido esse aumento de 2018, também o será o de 2019. Hoje a tarifa já está em R$ 4,40 por conta de um novo decreto feito no meio do ano. Para quem é usuário do transporte público, significa um valor elevado para um serviço ruim. Acho caro. O serviço é bom? Uhum. Não, acho que não, viu? É o valor alto, eu acho. Sim, por conta também do horário, do atraso, que tem bastante atraso de ônibus. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão diz que ainda não foi notificada da decisão. Consórcio Pro Urbano foi procurado, mas não se manifestou até o fechamento desta edição. Então, vamos lá. Tchau.